O que o motivo seguiu a carreira da área de educação? Gostar de gente, gostar do ser humano. Eu acho que a principal qualidade, ou a primeira qualidade que um professor tem que ter, é gostar dos seus alunos, é gostar de gente. Então, como eu acredito no ser humano, eu gosto de educar. É muito bonito para o professor saber que ele vai ficar com aqueles alunos durante um ano, e que depois, no final desse ano, ele vai perceber como os seus alunos estão diferentes. Como eles aprenderam, o quanto nós, professores, podemos deixar como um legado bonito na vida dos nossos alunos. Por isso que eu nunca quero deixar de lado essa carreira de educação. O que o senhor acha prioridade para receber sua atenção nesse começo de ano? Melhorar a qualidade das escolas públicas, para que os alunos possam aprender de fato, não deixar nenhuma criança fora da escola, a gente não pode deixar ninguém para trás, e convencer as famílias a participar um pouco mais da vida das escolas. Acho que as famílias têm muito a nos ajudar, a melhorar a nossa educação. Tá bom, obrigado. Música 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 Música